É para o cruzamento de informações para a efetivação do pagamento da renda emergencial, como é prevista na Lei Aldir Blanc da Lei Federal de 29 de junho de 2020. Por isso, a Secretaria da Comunicação Social e da Cultura, considerando o caráter emergencial que atinge o setor cultural em razão da pandemia da Covid-19, solicita aos municípios e entidades do setor cultural para que enviem bases de dados de trabalhadores e trabalhadoras da cultura à Secretaria. Para confirmar as informações, os dados deverão ser enviados exclusivamente por meio eletrônico no endereço sic.cultura.pr.gov.br barra auxílio, clicando em Envio de arquivos, entidades ou municípios.